Bem-vindos a mais um videozinho aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindos. E no vídeo vocês já viram no título, não é mistério pra ninguém, eu vou fazer um passo a passo aprofundado de como eu faço a minha pele, que é, assim, recentemente, muito obrigada inclusive, eu recebo muitos elogios sobre as minhas técnicas de maquiagem, principalmente quando se trata de pele, se vocês querem saber como é que eu faço a minha pele, e realmente, de uns meses pra cá, venho acumulando umas dicas e truques, e aí eu vou dar todos os meus conhecimentos pra vocês, incluindo indicação de produtos, de técnicas, e vai ser um misto disso dos dois, entendeu? Do tipo do produto com uma técnica específica que faz a mágica acontecer com sardinhas e tudo. Então realmente vai ser um passo a passo aprofundado desde a preparação da pele até a finalização e preparar a maquiagem pra ela adorar horrores. Estamos na moda da pele blindada, eu não vi nenhum tutorial sobre maquiagem e pele blindada, mas eu acho que deve ser parecido com ela, porque essa pele que eu faço dura horrores. Mas antes, eu queria vir aqui e te pedir encarecidamente pra clicar no inscrever-se, torne-se um viado! Já deixa seu like se você gosta dessa veia aqui, essa aqui que passa aqui, ó. Deixa o seu like. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pregar a palavra do Senhor, também conhecida como Salve! A Salve me convidou aqui pra mostrar pra vocês esse kitzinho, que é assim, eu queria mandar aqui, se parece um momento, para dar um elogio ao design gráfico que fez essa embalagem da Salve, porque sinceramente é a coisa mais linda desse mundo. Parabéns! Você é incrível e eu adoro o seu trabalho! Toda a linguagem visual da Salve é muito linda. E o que que tem dentro dessa caixinha, Adam, você vai me perguntar. São as novas miniaturas, os minis da Salve. E assim, é uma caixa de fofuras. Ó, ai, ai dor, ai prazer. A Salve deixou disponível no site deles, finalmente, o kit tudinho. Até o nome é fofo. Que tem miniaturas de todos os produtos da Salve. Olha um mini, um mini limpador facial. Ele tem miniatura de todos os produtos da Salve, então é sua oportunidade única de testar todos os produtos da linha, ele de seus favoritos, se não todos os favoritos. É sua chance de testar todos os produtos e ver o que você realmente gosta, o que se aplica melhor na sua rotina de skincare. Um mini antioxidante. Antes de você realmente comprometer e pegar o full size. Olha o baby, o baby hidratante-infermador. Cadê o daddy? Ai, olha, o daddy e o baby. O kit tudinho da Salve traz todos os produtos da marca pra você testar em casa e fazer sua rotina de skincare completa. O kit tudinho da Salve vem com um mini bálsamo demaquilante, mini serum anti acne, mini tônico renovador, mini limpador facial, mini esfoliante enzimático, mini antioxidante hidratante, um mini hidratante firmador e um hidratante labial full size, tamanho original. Pessoalmente eu conheço todos os produtos da Salve já, porque sim, eu sou fanzoca da marca, não tento nem esconder. E esses produtos minis são muito incríveis pra mim, especificamente, pra viajar quando eu tenho que ir no Rio de Janeiro ver meus pais e tal. Tem que ir não, né? Quero ir. Ver meus pais e tal, eu gosto de levar na mala, na necessaire justamente porque eles não ocupam muito espaço. Também estão abaixo daquelas regras de líquidos que a gente tem no avião e tal. Mas também é muito prático pra você que quer se introduzir à marca, não sabe muito o que esperar. Compra o kit tudinho, você experimenta tudo por um preço super bacana. E aí você elege seus favoritos e o que mais se encaixa na sua rotina. Eu realmente tô muito impressionado, além de ser mini! Pra make de hoje eu vim trazer algumas indicações salve, assim, agora é opinião pessoal. Fora os produtos de, tipo, demaquilante, da Boston Demaquilante, vocês sabem que eu amo, limpador facial, vocês sabem que eu amo. Eu já fiz tudo isso no banho, acabei de sair do banho, inclusive minha pele está pura. E aí eu vou preparar minha maquiagem com alguns produtos salvos que eu amo, incluindo esse hidratante firmador. Ele é rico em ácido hialurônico e ele tem um leve efeito tensor que fica lindo embaixo da make. Então eu faço uma fina camada dele no rosto todo e no pescoço. Eu tenho indicado esse produto horrores antes da make, ele fica super bonito e não interfere na textura da base, nesse tipo de coisa. Eu também gosto do antioxidante hidratante, o meu tá aqui, ó, literalmente aqui nessa faixa verde. Não sei se vai dar pra ver a sombra aí, mas realmente tá acabando. Ai! Ainda bem que eu tenho um mini pra suprir a minha necessidade desse produto enquanto o meu full size não chega. E aí eu gosto de usar esse principalmente na área dos olhos também. Vou passar ele um pouquinho aqui, porque eu tô tendo um pouquinho de acne. E embora eu tenha curado, essas marcas aqui são só marquinhas, parece que ainda tem acne aqui, né? Mas o babado é que minha pele mancha muito rápido. E aí eles estão lisinhos já, a acne já secou, mas infelizmente a minha pele fica muito manchada. E aí esse antioxidante hidratante, ele também ajuda a dar uma clareada. Então eu passei só um resquício aqui, mas eu tô gostando bastante de usar ele na área das olheiras. Justamente porque ele tem esse rolê de dar uma clareada e essa área da minha olheira é muito pigmentada. Então assim, além de preparar muito bem a pele pra make, ele também cuida enquanto você tá aí com as horas de uso dele nessa região. E aí não tem como a gente preparar a pele sem preparar os lábios também. Principalmente se a gente vai usar um batom mate e tal. E se você tem a boca mais ressecada que o deserto do Sarah, como eu. Eu preciso fazer uma camiseta estampada, né? Assim, minha boca é mais ressecada que o deserto do Sarah, quem se identifica? Vou colocar o hidratante labial. Eu pego um pouquinho no dedo. É literalmente um pouquinho, eu acho que nem vai dar pra ver, né? Mas é isso aqui e ele já é suficiente. Ele é uma manteiga. Bem hidratante. Que hidrata os lábios profundamente, é muito bom. Realmente é um dos poucos hidratantes labiais que eu sinto que realmente hidratam e não fazem só aquela camada espessa, engordurada na boca. E o acabamento da maquiagem em cima, tipo do batom e tal, fica... Seguindo o nosso passo, o nosso tutorial de maquiagem sobre pele. Uma vez que a pele tá hidratada, o meu próximo passo seria a aplicação Dela Base. E aqui fica a minha dica pra produto. Se você usa a mesma base por muito tempo, ela tá acabando. Você tá precisando comprar uma base nova? Eu indicaria esse momento pra você comprar uma base nova. Porque tem muita fórmula legal chegando no mercado, muita fórmula moderna. Então se sua base já é meio antiga, vale a pena você trocar de base ou enfim. Se você tá amando sua base nesse momento, tudo bem. Mas se sua base tá acabando, você não tá muito feliz, mas tá achando que a base não tá mais entregando o que ela entregava, é um bom momento pra comprar base, beleza? Eu vou usar hoje a da Givenchy, a Matisse Velvet. Comprei super errado ela, não era pra eu ter comprado essa. Mas foi um erro muito bom. Porque ela se tornou rapidamente uma das balas favoritas da minha vida. Recentemente eu fiz um vídeo comparando ela com o da Uni Makeup. Então realmente, se Givenchy não tá no seu orçamento, tudo bem. O mundo não vai acabar por causa disso. A da Uni Makeup é bem interessante. Então cata aí no histórico do canal e vê a comparação que eu fiz dela. Eu vou usar essa aqui porque a da Givenchy ficou um pouquinho mais das minhas favoritas. Hoje eu vou usar a preparação da pele linda, maravilhosa, de todos os produtos topster. A da Uni Makeup pra mim tem muito cheiro. Embora essa daqui também tenha cheiro, a da Uni Makeup é um cheiro um pouco mais forte. Eu gosto desse aplicador. Principalmente quando minha pele tá um pouco atacada de acne, ou recém atacada de acne. Eu acho o pump o melhor pra higienização de produto. E aí, na minha humilde opinião, a melhor fórmula de base é aquela que tem um acabamento muito segundo a pele. Vou mostrar o acabamento dessa base na pele. Bem no nosso super zoom da discórdia. Então uma base de cobertura leve à média. Um acabamento mais ou menos mate. Eu não gosto quando a pele fica muito pegajosa com aquele acabamento super glow. Mas eu também não tô amando aquelas bases secas. Acho que já evoluímos. Percebemos que mesmo com pele oleosa, a gente pode brincar mais com outras texturas além da mate. E daí fica aí minha indicação. Vale dizer que esse tipo de preparação é pra uma pele oleosa, tá? Minha pele é oleosa. E eu gosto geralmente de uma pele bem acabada. Um acabamento tipo de maquiagem. Eu não sou aquelas pessoas que gostam da maquiagem super natural. Quando eu uso uma base, eu quero que ela cubra. Mas eu quero mostrar pra vocês o acabamento dessa base. Que pra mim é tudo. Ó, você vê que a primeira camada... A base não é feita pra cobrir tudo, sabe? Fazer aquela máscara. Se você gosta disso, tudo bem. Mas eu tô amando o efeito dessa base. Que a primeira vista você fala... Nossa, não cobriu nada. Mas realmente cobre. Você vê que a minha pele tá mais homogênea. Não tem muita vermelhidão. E aí, nesses lugares que eu tô precisando de mais cobertura. Eu venho com um pouco mais de base. E aí eu faço uma camada mais grossa aqui. Uma camada mais grossa aqui. E analiso aonde eu preciso de mais cobertura. Talvez um pouco aqui. Daqui eu deixo secar um pouquinho. E aí, cuidadosamente, eu vou espalhando. Olha a textura dessa pele. Como... É tipo, segunda pele essa base. É muito, muito, muito louco. Eu ainda consigo ver um pouco de vermelhidão e manchas. Mas vocês vão ver que isso é o trabalho do corretivo. A gente faz o máximo com a base. Mas o real trabalho dela é só homogenizar o tom da pele. O corretivo que é o babadeiro. E aí eu vou fazer o lado corretivo agora. Pra corretivo, a minha fórmula favorita do momento está sendo Miss Lari. Eu tô amando esse corretivo. Ele tem um acabamento soft matte, bem parecido com a base. Uma cobertura alta. Não é super alta, mas é alta. E esse combo de tipo, da base com o corretivo, tá sendo tudo pra mim. Ele é ligeiramente mais claro que a minha pele. E eu faço isso aqui. E espalho logo. Porque embora ele não seque completamente, ele dá uma secada. Então eu gosto de espalhar logo pra não ficar marcado. Porque eu gosto de levar meu tempo cobrindo. E aí eu começo por aqui, que eu acho que a minha maior insegurança é essa região. Que é a olheira. Uma vez que eu tô sem a olheira, com as olheiras corrigidas. Eu sinto que a minha pele já fica coberta o suficiente. E como vocês vão perceber, esse babado, esse tutorial de hoje. Essa pele que eu vou fazer hoje. Não é necessariamente uma pele natural. Porque não é uma pele natural que eu gosto. Mas é uma maneira de fazer uma pele rebocation, sem ficar muito desconfortável. E bem polida, bem acabada. Ó, olha a diferença. De uma... Da olheira coberta pra não. Pra mim isso faz muita diferença. Eu não sei pra vocês. E assim, esse tipo de corretivo, eu gosto dele. Mas ele é bem claro. Então eu não recomendaria você colocar em lugares com manchinhas de acne. Porque ela vai trazer mais atenção pra isso. Mas como eu gosto da corretora desse corretivo. Eu vou colocar só um pouquinho. Pra dar uma cobertura maior. E voltar um pouquinho com a base. Só pra gente mesclar os tons. Porque quando você coloca um tom claro no lugar que você quer esconder. Ele evidencia ao invés de esconder. Entendeu? E aí eu vou colocar um pouquinho da base. Só pra espalhar melhor esse tom. Ele não ficar claro. Um truque que você pode fazer é botar o corretivo. Espalhar um pouquinho com a esponja. E deixar secar um pouco. Deixa aqui secar um pouco. Daí com um pincel. Tu vai nas bordas. E dar uma leve esfumada. E é isso. O máximo de cobertura que a gente vai conseguir. Ó. Como a pele tá bonita. Coberta. Mas bem confortável. E nada é super matte. Justamente porque eu acho que um dos maiores erros... Eu não acredito muito em erros em maquiagem. Mas eu acho que uma das maiores... Não sei se erro é a palavra certa. Mas vocês entenderam. É colocar tipo assim. Ah, eu tenho pele oleosa. Então eu vou usar tudo matte. Aí eu uso base matte. Corretivo matte. Aí eu selo tudo com pó. Aí eu posso mais pó de contorno, blush. Esse tipo de coisa. Então realmente... E aí a pele fica muito, muito seca. E aí não tem pele oleosa que sobreviva, gente. Sua pele pode ser super oleosa. Mas nada vai sobreviver esse tanto de secura que você coloca na sua pele. Então todos os produtos que a gente usou até agora... Embora tenham essa pegada mais matte, né? Ela é um pouco mais matte do que um glow, assim. Eu não diria que minha pele está glow. Mas ela não é 100% seca. Não é aquela base super seca. Nem o corretivo, nem a base. São super secos. Beleza? Então eu acho que esse é o truque número 1. Daí outro rolê que eu tô amando fazer... E a pele fica intacta o dia inteiro. É contorno. E aqui que a gente vai... Vai brigar um pouco. Porque todo mundo fala que eu faço muito contorno. Mas assim, gatas... É a técnica. Como eu falei, não é pra parecer natural. Eu gosto dessa técnica de contorno que eu faço. Porque ela dá a impressão que o rosto é tradicionalmente mais feminino do que ele realmente é. Ele dá uma impressão que o meu rosto é um pouco mais definido. E aí eu gosto de desenhar sombras nesse tipo... Nessas áreas. Especificamente na testa. E assim, eu sei que contorno em creme é um pouco intimidador pra umas pessoas. Porque quando a gente começa a passar, a gente fala... Putz! Vai dar tudo errado. Mas não vai. Especialmente se você tiver um produto que seja fácil de espalhar. De novo, um produto que ele seca, ele começa a manchar. E você não vai ter tempo suficiente pra espalhar direitinho do jeito que a gente gosta. Eu indico esse aqui da Make B. Gosto muito desse. Esse é o Tom Light. E aí eu vou começar na testa. Vocês vão ver a facilidade de espalhar desse produto. Eu faço basicamente uma meia lua. Ó. Pra trazer a atenção do espectador para o centro do meu rosto. Então tudo isso aqui, eu vou criar uma sombra. E eu prefiro, pro meu tom de pele, um contorno mais quente. Mas tem opções mais frias também, se sua pele for um pouco mais fria. Daí eu uso esse pincel. Esse aqui, esse pincel é da Huda Beauty. Próprio pra fazer contorno e blush. Mas, qualquer pincelzinho mais espesso... Eu tenho outros aqui. Eu tenho esse aqui que quebrou, que eu usava, que era da Miss Lari. Mas quebrou. Mas qualquer pincel assim, espesso, ó. Tenho esse aqui também, cadê? Esse aqui é da Gnit Superinista, que tá sujinho de base. Nem vou usar. Mas qualquer pincel que for super espesso, assim. Tem esse aqui também. Ó, esse aqui é ótimo da Ruby Rose. Mas também tá sujinho de base. Essas de cerdas super espessas, assim, já funcionam. Mas eu vou usar esse aqui da Huda Beauty, que já tá sujo de contorno. Imagina, eu sujo meu pincel de base de contorno. Esqueço. Aí eu vou passar a base de novo. Aí do nada, a base escurece. Eu não sei porquê. E aí com batidinhas, você vai ver que esse produto não seca, tá? E ele esfuma super fácil, dá pra perceber? De novo, é um pouco intimidador porque você acha, meu pai, acabei com a minha maquiagem. Mas não. É, você pode usar corretivo nesse passo. Se você não tiver um contorno em creme, propriamente dito, você pode usar corretivo. Funciona também. Mas o problema do corretivo é que ele é muito mais pigmentado do que um contorno, um produto de contorno. Então é só você dosar a quantidade. Se você usar um corretivo, você não vai usar tanto bronzer quanto esse aqui. Beleza? Eu sei, eu sei. Está muito intimidador. Vai dar tudo errado. Não vai, relaxo. Ah, não, sua testa tá laranja. Calma. Calma, pelo amor do santo Cristo. Começamos agora. E não é pra ficar natural. É pra enganar e fazer um truque de luz e sombra pra que nosso rosto fique mais efeminado, mais garcinha. E aí eu vou colocar aqui também. E com batidinhas também eu vou espalhando. Eu, particularmente, não gosto de deixar o contorno só nessa região. Então com o resíduo eu quase que invado a área do blush e do iluminador também. Porque eu acho que fica mais natural. Algo assim, sabe? Eu acho que fica mais bonito no meu shape de rosto. Então meio que eu faço uma caminha pro blush com o contorno e bronco. Ó, eu acho que fica melhor do que aquela listra assim. Mas aí é uma opção. Já vi gente fazendo só com a listra e fica bom também. E aí outro rolê é a mandíbula. Eu não gosto de passar muito contorno na mandíbula. Porque eu sinto que quando eu falo e eu abro a boca, essa parte aqui ela se move. E aí às vezes eu faço contorno na mandíbula aqui, aí eu abro a boca e ele pula aqui pra cima. Então eu acho muito feio. Aí só com o resíduo do pincel mesmo. Não pego mais produto. E eu dou uma leve contornada na mandíbula. Mas só com o resíduo. Basicamente nossa pele tá contornada desse lado. Sem contorno desse. Outra coisa. Eu gosto de deixar a têmpora sem contorno. Dá pra perceber que eu parei o contorno da testa aqui. E parei o contorno da bochecha aqui. Deixando essa área limpa. Eu gosto porque deixa meu olhar, meu rosto, essa região aqui, mais assim, sabe? Mais espessa. Não gosto de passar o contorno aqui. Porque eu vejo muita gente fazendo assim já, né? Com contorno. Porque eu acho que deixa meus olhos muito assim. Eu gosto dessa região um pouco mais clean. Pra dar um efeito mais agateado no meu olhar. Mas também é uma questão de gosto. Não fica feio. Eu só acho que pro meu tipo de rosto combina mais deixando essa região clean. E aí mais uma vez. Só com o restinho de produto. Eu passo na mandíbula. E aí temos opções. A gente pode fazer no nariz também. Eu vou contornar cremosamente o meu nariz. Só porque estamos aqui, né? Mas você pode tranquilamente pular essa parte. Principalmente se você acha que a maquiagem sua quebra no nariz muito rápido. É melhor manter essa região com menos maquiagem possível. Tipo assim, se você acha que a maquiagem do seu nariz sai bastante. Porque tu pega, esse tipo de coisa. Vale a pena deixar o nariz sem nada. Mas estamos aqui muito felizes, na verdade. Então vamos fazer. Eu uso a outra parte do meu pincel. O da Ruda mesmo. Ele tem esse cabeçotezinho aqui. Funciona muito bem pra regiões como a Narema. E aí eu subo com esse contorno até o pezinho da sobrancelha aqui. Inclusive eu esfumo pra dentro da sobrancelha. De novo, parece que tá muito forte, que não vai dar certo. Mas vai dar certo. Confia no processo. O babado da maquiagem é confiar no processo. E aí o nariz tá contornado. Você pode, ó, passar um pouquinho aqui embaixo. Criar uma sombra aqui. Dá a impressão que seus lábios estão projetados um pouco mais pra frente. E aí dá a impressão que ele é maior. Mas de novo, eu não gosto de botar muito. Porque quando eu falo... Aí parece que tá... Fica claro que é maquiagem. Então eu uso só um pouquinho. E é basicamente isso. Daí, não acabamos com os produtos em creme. Vou colocar um pouquinho de blush em creme também. Acho que fica incrível. Calma. Tá meio marcado. Calma. Eu vou usar esse aqui da Fenty Blaury. Vocês sabem que eu amo. E aí eu uso com a esponjinha mesmo. Não uso com o pincel, não. Eu pego um pouco da esponjinha que também tá meio suja de base. E eu acho que esse combo fica perfeito. E o que vai dar acabamento nessa pele? Vai ser o pó. Eu vou mostrar o pó solto pra vocês. E ele tem uma leve cobertura. Não querendo me adiantar. E aí ele vai ser o responsável por dar... Vocês vão perceber que assim que eu colocar o pó, a pele vai ficar mais controlada em quesito de cor. De saturação. Tipo, você tá muito saturado. Muito blush. Muito contorno. Ó. E aí eu gosto também de um pouquinho no nariz. Se eu não tivesse falando, eu faria essa pele em uns 20 minutinhos. Bem acabada. Vou fazer um truque que eu aprendi com um maquiador no YouTube. Eu esqueci o nome dele. Mas assim... Agora, antes de selar, uma vez que você sela sua pele com pó, ela não vai mais sair daqui. Então é muito importante que você faça um último trabalho de esfumar tudo. Então com a mesma esponja que tu fez todos os trabalhos, você vai literalmente esfumar tudo isso de novo. Assim, sem dó. Sem se prender a, tipo, região, sabe? Você vai fazer um último trabalho de selar tudo. Com a esponja suja mesmo de todos os produtos. E a pele fica incredible. E não fica marcada. Ó. Parece que quando a gente faz isso, finalmente a gente começa a perceber como a pele vai ficando. Ó. Sem nenhuma marcação, mas super definida. Vamos pro pó. Estou amando esse pó da Eudora. Que se chama Skin Perfection Pó Solto. Esse aqui é o médio claro. A única coisinha chata dele é esse... Coisa... Eu gostaria que fosse reto. Mas ele tem um negócio aqui no meio que impede a esponja de pegar, tipo... Bastante produto. Mas enfim. É só botar na tampinha. Daí eu vou começar passando pó no centro. Eu gosto dele porque ele tem uma leve cobertura. Ele não é 100% translúcido. Então ele adiciona cobertura. E ele também é super leve. Então ele não marca nenhuma linha. Muito top. Um dos melhores pós que eu já usei esse ano. E eu acho que vocês já podem reparar que uma vez com pó, a pele vai dando uma desfaturada. De repente o contorno não tá tão laranja, o blush não tá tão vermelho. Esse pó é mara. E aí, a quantidade de pó depende essencialmente de você. Como eu gosto de uma pele bem matificada, e minha pele é oleosa, eu sinto que minha pele vai bem com pó até. Ela aceita bastante pó e ela gosta do pó, principalmente no quesito de durabilidade. Quando eu selo bem minha pele, eu sinto que ela dura bastante. E ela se dá muito bem no geral com pó. E aí, eu pego um pincelão grandão, assim. Pego o resquíciozinho do pó que ficou na tampa, só pra não ficar, tipo, sem nada no pixel. E aí eu dou uma esfumada. Ah! Se eu fosse usar algum tipo de sombra colorida, eu não passaria pó na pálpebra e selaria esse corretivo com sombra. Mas já que eu não vou usar, eu vou selar também um pouquinho a pálpebra. E isso ajuda muito se você, se no meio do dia a pálpebra vinca, o corretivo que você coloca na pálpebra vinca. Então assim, com o dedo você tira o excesso do produto, tira todos os vinquinhos, tascale pó. E eu uso bastante pó nesse momento justamente porque eu sei que esse pó da Eudora eu posso usar muito, porque ele não vai deixar a minha pele espessa. Ele é um pó muito fino, embora ele tenha cobertura, ele não marca minhas linhas, eu acho ele muito bom. E aí eu abuso, sabe? Mas realmente, tipo, o pó da Rihanna, da Fenty Beauty, se eu abusar, minha pele fica super seca. Então mais uma vez, é buscar o equilíbrio. Nem o pó que eu uso, embora ele matifique bem, é aquele pó que super seca. Ele não marca nada. E aí, magicamente, a pele está pronta. Não é uma pele natural, vocês viram que é uma pele que demanda muita maquiagem e não se faz em 5 minutos. Uma pele bem acabada. E a partir daqui você pode fazer qualquer coisa. A gente vai continuar essa maquiagem porque a minha pele zerada, assim, é uma pele lindíssima. Ainda não é assim, mas você pode passar por aqui que você vê que sua pele está contornada, está com blush, está matificada. Você literalmente pode sair daqui e fazer qualquer coisa, fazer um olho, uma boca, um olho e boca ou nada, passar um gloss e ir pra academia, entendeu? Mas a gente vai continuar essa make, beleza? Então, mas isso aqui é a base, isso aqui vai durar o dia inteiro. Se você fizer isso aqui, você pode sair indo pra um evento com a guerra e sua maquiagem vai ficar intacta. Justamente porque a gente preparou a pele, colocou, tipo, nos lugares que vão ficar mais escuros, a gente fez uma preparação com um contorno mais escuro. Nos lugares que vão ficar mais rosados, a gente fez uma preparação de pele pra deixar essa região já rosada. Então, todos os produtos que a gente colocar em pó, tipo contorno, blush em cima, ela já vai ter uma caminha preparada pra ela. Vai ajudar até no esfumar, no não ter que usar tanto produto em pó. Enfim, maravilhoso. Beleza, vamos com o termo de falação e vamos continuar. Agora, eu vou em todos os lugares de contorno e vou reforçar esse contorno. Vou usar esse aqui, que é o Private Island da Fenty Blowry. E aí, como eu disse, eu preciso de muito pouco produto agora pra deixar essas regiões mais marcadas. Então, eu só pego um pouquinho, dou uns mais batidinhos e já tá bom, ó. Eu nem tô pesando a mão da embalagem, literalmente. Só tô pegando um tiquinho, tirando o excesso e espalhando no rosto. Como eu vou fazer sardinha, eu gosto de colocar bastante contorno no nariz. Então, aqui eu deixo ele um pouquinho mais saturado. E aí, com o resto, eu só espalho. O blush eu vou usar um dos meus favoritos, que é esse aqui da pareta Sweet Peach Glow. Esse do meio. Eu gosto muito de um perseguinho, algo um pouco mais não tão rosado. Ih, vocês sabem que eu gosto de blush aceso. E pra mim é esse. Acho que é o meu blush favorito de todos os tempos. Se eles não... Eu queria só uma versão mais mate dele. Mas mesmo assim, eu acho que eu nunca vou parar de usar esse blush. Olha a diferença. Até uma leve camada, já dá pra ver a saúde. E aí, onde você aplica o blush, pode mudar o shape do seu rosto. Eu gosto de fazer a carinha de nojento, embora muita gente fala que essa técnica é ultrapassada. Eu ainda gosto de ver a maçã. Eu gosto de ver a maçã. E aí, eu subo quase em direção onde eu aplicaria o iluminador. Então, assim, eu aplico na maçã e subo pra cá, sabe? Meio que pra ficar mais ou menos embaixo do iluminador. O excesso que tá no pincel, eu até olho pra cima e aplico nessa região bem abaixo dos olhos. É mais ou menos isso que eu gosto de fazer com o meu blush. Vou repetir do outro lado. Faço a carinha de nojenta, concentro o excesso bem na maçã. Ó. E faço esse movimento de subida, imaginando onde eu passaria o iluminador. Então é excesso subindo. E aí, uma vez que eu descarreguei a maior quantidade de produto, eu olho pra cima e passo o excesso bem embaixo dos olhos. E eu amo esse posicionamento de blush. Acho que combina muito com a minha estrutura facial e dá um quê de juvenil, mana? Eu até posso exagerar um pouco mais com esse blush, tá? Eu gosto de blush. Vocês que me engulam. Eu passo também aqui no nariz. Muito importante ir pros lados do nariz também, então passar bem nos lados e na pontinha. E eu também gosto de passar bem no topo da testa. Um pouquinho do queixo, só pra eu dizer que tem. Esse blush é tudo pra mim. Olha. Eu tô amando uma preparação de pele mais mate, como dá pra perceber. Mas, como a gente vai fazer um super tutorial de make, de pele, que eu estou fazendo agora, vou usar iluminador e vou mostrar mais ou menos o tipo de iluminador que eu gosto de usar. Beleza? Eu não gosto de... Muita gente coloca bruma nesse momento e aí coloca o iluminador em cima da bruma mais ou menos molhada pra dar aquele efeito de tan. Eu não gosto mais desse efeito. Eu gosto de um efeito do iluminador bem mais suave, principalmente nessa região do rosto. E aqui no centro trago o iluminador mais tchan. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Separei essa palhetinha da Dior porque é o que eu quero usar agora. Eu comprei e vou usar, na verdade. Mas eu acho que tem toda a faixa de preço desse iluminador. Eu acho que o Brasil já tem muito iluminador. Então eu vou usar esse aqui, que é um pouco mais dourado, meio champanhe, que condiz mais ou menos com a minha pele, beleza? O iluminador perfeito, ele é aquele que quando você vira ou passa na pele, o fundo fica quase que despercebido. Ou seja, quando você passa na pele, ele nem fica branco ou esbranquiçado a região, mas ela também não fica escura. Porque, tipo assim, um iluminador escuro, né, gente? É pra iluminar, não é pra ficar escuro. Aí eu uso um pincel tipo assim. Esse aqui é da Ruby Rose, que imita o da Fenty Beauty. E aí eu vou pegar um pouquinho desse, que é justamente esse tom perfeito pra minha pele. Eu faço a carinha de manhosa de novo, porque o efeito do iluminador que eu mais gosto é quando eu rio e fica aquela bolinha aqui. Lembrando que se você tiver textura nessa região, é melhor nem usar iluminador, beleza? Porque embora todo mundo fale que não marca textura, é impossível. Do mais barato, do mais caro, vai marcar textura. Uns menos, outros mais, mas sempre vai marcar textura, beleza? Então se você tiver muita acne, muita cicatriz nessa região, nem passe iluminador. Concentra no centro do rosto, que nessas regiões aqui é mais difícil das pessoas terem textura, né? Vou mostrar pra vocês. Mas se você faz muita questão de iluminador nessa região, procure algo assim, mais parecido com sua pele. Faça a bochechinha e aí eu passo com a mãozinha mais leve do mundo. No mesmo sentido que a gente usou o blush. Então eu concentro nessa região e subo pro canto do olho. Pra mim, esse é o babado. E aí eu gosto de aplicar um pouquinho aqui, com o pincel sujinho mesmo, e eu já passo no centro da pálpebra. E aí eu faço esse Vzinho aqui. Eu não coloco o iluminador nessa região, tá? É aqui, bem no cantinho do olho e aqui. Se você tiver linhas aqui, que essa é uma região que todo mundo tem linhas, pula, não precisa botar iluminador aqui. Todos os lugares que você tem textura, não coloque iluminador. A não ser que você ame, tá? By the way, vamos só deixar isso bem claro. A não ser que você ame, não pare de usar, porque eu falei que você... Ah, mas é uma dica assim, no geral, que as pessoas preferem, é isso. Então assim, essa região aqui pode ser muito problemática pra muita gente. Eu, por exemplo, tenho muita acne nessa região. Tem gente que tem muita linha. Tem gente que, enfim, já tem pele oleosa, não quer isso. Não tem problema nenhum. Eu vou ensinar um outro passo, que se você ama iluminador e não quer parar de usar, são regiões mais, geralmente, melhores de textura. Esse tipo de coisa dá até pra usar um iluminador mais forte. Vou aplicar do outro lado. E não aplico nada na testa, tá? Eu deixo a testa sem nada. Então beleza. Isso aqui é um iluminador que todo mundo usa. Acho que é a região que as pessoas mais usam iluminador. Vou usar a minha palhetinha, que aí eu vou ensinar dois lugarzinhos que são... Três, vai. Que são incríveis de você iluminar e que são lugares menos problemáticos que esse aqui. E aí eu vou até usar um iluminador branco, porque eu acho que super combina. Eu vou pegar um pincel de precisão, tipo esse aqui que eu comprei na Avon. Eu amo esse pincel. E aí, vou pegar o branco, né? Eu gosto de iluminar aqui, no centro do nariz. Eu acho que dá um acabamento no contorno que a gente fez. E aqui eu gosto... Olha esse iluminado, que lindo. Eu acho que se tem uma coisa que deixa o nariz mais fino, mais reto, assim, seria esse iluminado bem na ponte. Eu também gosto de iluminar bem aqui. Bem nessa região, bem aqui. Que eu acho que fica muito bonito. Olha esse nariz, como é que fica muito bonito. E aí, esse iluminado é mais power, né? Gosto de iluminar aqui. Deixa o rosto mais juvenil, mais, sabe? Mais aceso, mais saudável. E eu também gosto de iluminar aqui. Então você vê que não é natural. Se eu virar meu rosto, dá pra ver o iluminado, né? Bem forte até. Esse iluminador da Dior é bem clarinho, esse branco. Então se eu virar meu rosto, você percebe que o iluminado é bem forte, não é natural. Mas eu acho que são três regiões, que é o centro do nariz, o canto do olho, embaixo da sobrancelha. Que as pessoas não têm muito problema de textura, de acne, nananã. E que ainda traz esse efeito na maquiagem de super iluminado, sem estar marcando nada. Beleza? Então aí fica a minha dica para o posicionamento do iluminador e a intensidade do iluminador pra cada tipo de região do rosto. Show! Daí eu vou selar tudo. Eu gosto de selar essa região, passar bruma demaquilante antes de fazer o olho. Justamente porque quando a gente começa a mexer com delineado, máscara de cílios, eu não gosto de molhar mais meu rosto. Porque vai cagar. Então embora a gente veja sempre nos tutoriais de maquiagem, as modelos colocando isso assim no final da maquiagem. Eu gosto de fazer assim. Tipo, acabei a pele. Usei todos os produtos de pele possíveis e imagináveis. Aí eu venho com a bruma. Eu vou usar essa aqui da Porefessional. da Benefit. E assim, eu recebo muitas perguntas sobre. Adam, bruma funciona mesmo? Funciona. Mas as que mais funcionam, elas não são tão boas pra sua pele. Justamente porque a maioria delas pra amplificar a durabilidade da base na pele, elas usam álcool. Então realmente é um produto um pouco mais ressecante. Que se você usar todos os dias, sem hidratar bem depois a pele, você vai perceber que sua pele anda um pouco mais ressecada. Eu gosto desse da Benefit porque o acabamento dele é mate. Eu sinto que ele não mexe muito com a textura do que a gente acabou de fazer. Eu trabalhei muito pra ter esse acabamento nessa pele com o iluminado no lugar que eu quero, com a pele mate no lugar que eu quero. Daí imagina colocar uma bruma que vai deixar tudo glow de novo, pra ter que fazer tudo de novo. Então eu gosto dessa da Benefit porque ela não altera a minha make. Bom, e essa é a minha pele usando as técnicas que eu acabei de ensinar pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. E embora, assim, eu tô amando esse efeito que a gente usou 3 toneladas de maquiagem. Mas a pele fica ainda fresh, leve, bem polida, bem natural, vamos dizer assim, sem ficar aquele efeito muito de make. Vou dar um super zoom aqui pra vocês verem, tipo, a textura da minha pele. Dá pra perceber que ainda tem uma textura muito leve, bem confortável. Todos os poros estão bem dominados, não tem nenhuma marcação em linhas, não ficou a make pesada na região dos olhos. Não ficou aquela pele cheia de pó, realmente. Fizemos um bom trabalho. Tem que fazer uma pele com uma pegadinha mais... Gata garotão. E aí dá pra perceber também que a minha acne tá quase sem notar as manchas, né? Uma vez que a gente trouxe a atenção do olhar pra essa região, com blush, com iluminado, a gente conseguiu distrair bastante os olhos pra essas regiões aqui, que antes da make estavam chamando muita atenção, justamente porque minha pele tava branca com 3 bolota roxa, né? E agora a gente fez um bom trabalho em camuflar elas e levar a atenção do outro para regiões mais... sei lá, atraentes, sei lá, um nome, vocês não entenderam. Se vocês curtiram esse tutorial super elaborado de pele, comenta aí embaixo Meu poro chorou, mas eu amei. Também deixa aí, se você quer ver um tutorial avançado de qualquer outra propriedade de maquiagem. Eu fiz um IGTV, se você quer saber sobre tutorial de sardinha, também pra deixar a pele natural com sardinha, tá no meu Instagram, vou deixar linkado aí embaixo. Também vou deixar linkado abaixo o kit tudinho da Salve pra vocês ficarem de olho. Também tá aí na descrição, todos os produtos que eu usei com referências estão na descrição. Eu tô fazendo um live 3 vezes por semana na rede social roxinha, então tá na descrição também. Se você quer entrar em contato com a comunidade dos viadas pra gente conversar e papear todos os dias, discorde na descrição também. E agora eu vou deixar dois vídeos aqui pra você continuar mais no canal, beleza? Vejo vocês no próximo, um beijo. Bye!